Palavras cruéis faz sofrer Pessoas incertas Dilemas, problemas que você tem pra resolver São ações que elas aprontam na sua vida Quando tem Te oferecer Pessoas egoístas Refletindo um para-brisa do carro que você descola Na alta velocidade Que não tem na cidade Nas ruas que você procura Saber Por onde devo andar Madrugada Na estrada Imaginando Se vou parar Será que Um hotel Na beira da linha Será Amada Amada Está Na me espera Amada 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 Imaginando Coisa Que vocês Suas Minha vida Que pariu Não quero mais Saber Só quero correr Correr Amada 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 O que eu vou fazer era estar aborrecendo Fica aqui, não me abandone Fica aqui, não me abandone A droga me reforça A febre do analgésico Antitérmico A droga do antitérmico Desde a analgésico que me faz delirar Quando criança Tinha febre O delírio era consistente De uma simples pedra gigante Não passava de um sempre isofor Que eu partia Só com sopra Mas em compensação A loucura me domina Quando vê um grão de areia Que me matava Esfalava o meu corpo Que o medo era grande Que um simples grão de areia Não parava Uma pedra gigante A loucura me dominava A febre era assim Das mãos Das mãos De minha querida mãe Que me dava o remédio Pra me tomar Pra passar a febre Das loucuras Que tenho agora Que traçam Que saudade Que eu sinto Aqueles tempos De minha querida mãe Que ai deという Que tu te soube Que tchau Tchau